Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer com vocês um modelo diferente de tapete usando tiras de tecido espero muito que vocês gostem e se você ainda não é inscrito no canal já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Vamos aprender? Para decorar você precisa de tiras de tecido da sua preferência essas tiras aqui são de tecido tricoline de várias larguras diferentes para poder reaproveitar se você preferir você pode cortar todas as tiras na mesma largura cortei na medida de 60 cm por 45 cm no tecido brim se você preferir você pode usar algum tecido de tapeçaria ou jeans que é um tecido bem grosso e resistente dobra o tecido ao meio, vinca na dobra do tecido para fazer o detalhe no centro do tapete vou deixar a distância de 18 cm para ficar certinho no meio do tecido coloco a régua com o número 9 sob o vinco que a gente acabou de fazer marco no número 0 e também no número 18 se você preferir você pode fazer o seu detalhe maior ou menor depois de fazer a marcação em todo o tecido deixo a régua em linha reta faço a marcação e faço o mesmo do outro lado para decorar o centro vou usar as tiras de tecido para pregar as tiras você pode cortar na largura que você fez a marcação como o meu tapete eu marquei com 18 cm é só marcar na altura de 18 cm e cortar as tiras eu prefiro ir pregando as tiras e depois cortar o excesso do tecido sob a marcação direto na máquina de costura a primeira tira prega com o lado direito virado para o lado de cima rente na lateral do tecido alfineta para não sair do lugar a segunda tira posiciona com o lado direito virado para o lado de baixo rente na lateral costura com a distância de um pé de máquina no começo da marcação e finaliza no final da marcação sempre com a distância de um pé de máquina e fazendo um pequeno retrocesso no começo e também no final de cada costura e quando terminar vira a tira com o lado direito virado para o lado de cima vinca a costura que acabou de fazer para poder ficar certinho e alfineta para tira não sair do lugar corta o excesso da tira sob a marcação prego todas as tiras sempre posicionando direito com direito do tecido rente na lateral e se você gosta de vídeo de passo a passo de tapete feito com retalhos de tecido aqui no canal tem uma playlist com mais de 100 vídeos de modelos diferentes um tapete mais lindo do que o outro confere tenho certeza que você vai gostar aqui no canal tem uma pergunta que você vai gostar de fazer com mais de 100 você vai gostar de fazer com mais de 100 mil e aí você vai gostar de fazer com mais de 100 mil e aí Quando terminar de pregar todas as tiras dentro da marcação É só pregar no sentido contrário Posicionando o tecido com o lado direito virado para o lado de baixo Rente na lateral das tiras que acabou de pregar Costura com a distância de um pé de máquina Sempre começa e finaliza com um pequeno retrocesso Para não ter perigo das tiras ir soltando conforme a gente vai lavando e usando o tapete Para ficar certinho o tapete Sempre quando termina a costura vira, vinca a costura que acabou de fazer E a alfineta para não sair do lugar Faço esse processo até terminar todo o tecido da base E faço o mesmo do outro lado E aí E aí E aí E aí E aí Quando terminar, vira o tapete com o tecido da base virado para o lado de cima. Corta todo o excesso das tiras, deixando rente na lateral do tecido. E para dar acabamento nas laterais do tapete, cortei tiras com 4 cm de largura. Posiciono a tira com o lado avesso virado para o lado de cima. Rente na lateral do tapete, começo nas laterais com 60 cm. Costura com a distância de um pé de máquina. Começa e finaliza com um pequeno retrocesso. Quando terminar, vira o tapete com o lado direito virado para o lado de cima. Dobra aproximadamente 1 cm da lateral da tira, sob a costura que acabou de fazer e costura. Vou dobrando e costurando. E faço o mesmo na outra lateral com 60 cm. Para dar acabamento nas laterais menores com 45 cm. Viro o tapete com o lado avesso virado para o lado de cima. A tira com o lado avesso também virado para o lado de cima. E deixo aproximadamente 2 cm a mais em cada lateral. Esse excesso dobro para o lado de baixo do tapete. Costuro com a distância de um pé de máquina. Quando chegar na outra lateral, dobro os 2 cm para o lado de baixo. Finalizo com um pequeno retrocesso. Viro, dobro aproximadamente 1 cm da lateral da tira, sob a costura que acabou de fazer e costuro. Fazendo essa dobra no tecido, a lateral já fica certinha quando faz a dobra e a costura. Começo a costura e finalizo com um pequeno retrocesso e faço o mesmo do outro lado. E ficou assim o nosso tapete feito com tiras de retalhos de tecido. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Tente reproduzir na casa de vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. E clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Um beijão e até o próximo vídeo.